E aí TZ Esse ponto aí, eu tô me sentindo na nave da Xuxa, ladrão A Xuxa é só pra baixinhos, volume 4, é isso mesmo? É o TZ e o Nova Média E aí, Fael Detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta Quando essa bunda tá quase gozando, ela me pede depressa O Tzinho tá tocando, e fodeu com a vida dela Só cavucada, cavu, cavucada Só cavucada, ela tira na cadela Só cavucada, cavu, cavucada Solta o grave Ela senta no grave, ela senta com a bunda Novinha safada com voz de parar Ripe na bunda, o Tzinho tocando GW que vai cantar Ela desce, capo, desce, capo, desce, capo, desce, capo, desce, capo, desce, desce Desca a bunda Ela senta no grave, ela senta com a bunda Novinha safada com voz de parar Ripe na bunda, o Tzinho tocando GW que vai cantar Não adianta, não tem como, mulher Essa eu fiz especialmente pra você, mas sem a bunda, tá? Atura a puta Vai, 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 vai Vai na vara Vai, 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 vai Vai na vara Desce, 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 sobe e vai safado Vai, 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 vai Vai na vara Vai, 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 vai Vai na vara Tizinho, novamente E aí, Tzinho Esse ponto aí, tô me sentindo na nave da Xuxa, ladrão A Xuxa é só pra baixinha, os volume 4, é isso mesmo? Ha 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 É o Tzinho, novamente E aí, Fael Detona, mais uma pedrada, hein, filha da puta Quando essa pura tá quase gozando, ela me pede depressa O Tzinho tá tocando e fudeu com a vida dela Só cavucada, cavou, cavucada, só cavucada, ela tira na cadela Só cavucada, cavou, cavucada, solta o grave Ela senta no grave, ela senta com a bunda Novinha safada, com voz de falar Ripe na bunda, o Tzinho tocando, GW que vai cantar Não adianta, não tem como mulher, essa eu fiz especialmente pra você, vai ser a bunda, tá? Atura, os punta Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Desce, 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 sobe, vai safada Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Mais uma pedrada, hein, filha da puta